Música Música Foi meu patrão um ganozinho a peralzado Quando cantava em ricos e fiqui Era muito ilegante, pedante Quando eu vistei com a nova, muito tanto caralho Olha só para mim e me diz algo assim Uma ilegante tem igual, a menina tem de ser Embora seja servição, uma senhora a deparcer Sem mais licitação, me respondi então Olhe para aqui, olhe para aqui, veja lá bem, senhor patrão Olhe para aqui, olhe para aqui, veja se eu estou na afinação Olha lá, senhor patrão, veja se eu estou na afinação Mas eu não sei a pessoa, mas eu sei eu estou, sim ou não Na afinação Foi meu patrão um ganozinho a peralzado E com o pãozinho a peralzado E com o pãozinho a peralzado E com o pãozinho a peralzado Não sei lá se eu estou na afinação Não sei lá, se eu estou, sim ou não Na afinação E aí, Natal!